Esse é o forró, mais pop do Brasil Na ambulância do amor, 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 amor Na ambulância do amor E pra acessar www.forrópancadão.com Quando eu te vi me deu uma queda de pressão Eu desmaiei na hora e parou meu coração Você me deu um beijo, oxigênio, acabou Peguei uma carona Na ambulância do amor, 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 amor 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 Na ambulância do amor E quando eu te vi me deu uma queda de pressão Eu desmaiei na hora e parou meu coração Você me deu um beijo, oxigênio, acabou Peguei uma carona na ambulância do amor E quando eu tive, me deu uma queda de pressão Eu desmaiei na hora e parou meu coração Você me deu um beijo, oxigênio, acabou Peguei uma carona Na ambulância do amor, 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 amor Na ambulância do amor, 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 amor Na ambulância do amor, amor Na ambulância do amor, 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 amor Na ambulância do amor E essa é pra quem bebeu, caiu e levantou Então vem comigo pegar uma carona na ambulância do amor Quando eu tive, me deu uma queda de pressão Eu desmaiei na hora e parou meu coração Você me deu um beijo, oxigênio, acabou Peguei uma carona na ambulância do amor, 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 amor Na ambulância do amor, 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 amor Na ambulância do amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tá tudo preparado, a minha frisa tá no carro Sete e meia, oito horas, passo pra pegar Você já tá marcado, esquematizado A mulherada tá ligada, tem balada, vai ter festa Gente bonita, muita bebida Hoje a noite vai ser massa, tô solto na bagaceira Tudo na boa, tô te esperando Tô arrumada, preparada pro que der e vir Essa balada, eu tô na boa Eu tô grudada bem juntinho de você Eu tô na boa, tô te esperando Tô arrumada, preparada pro que der e vir Essa balada, eu tô na boa Eu tô grudada bem juntinho de você Mas hoje a noite é só balada, balada Vou beijar muito, não vou pra pegação Mas hoje a noite é só balada, balada Dia de festa, dia de azaração Mas hoje a noite é só balada, balada Vou beijar muito, não vou pra pegação Mas hoje a noite é só balada, balada Dia de festa, dia de azaração Simbora, meu batera Isso é foca não, meu velho Tá tudo preparado a me apresentar no carro Sete e meia, oito horas, passo pra pegar Você já tá marcado, esquematizado A mulherada tá ligada, tem balada Vai ter festa, gente bonita Muita bebida, hoje a noite vai ser massa Tô solto na bagaceira Eu tô na boa, tô te esperando Tô arrumada, preparada pro que der e vir Essa balada, eu tô na boa Eu tô grudada bem juntinho de você Eu tô na boa, tô te esperando Tô arrumada, preparada pro que der e vir Essa balada, eu tô na boa Eu tô grudada bem juntinho de você Mas hoje a noite é só balada Balada, vou beijar muito, não vou pra pegação Mas hoje a noite é só balada Balada, dia de festa, dia de azaração Mas hoje a noite é só balada Balada, vou beijar muito, não vou pra pegação Mas hoje a noite é só balada Balada, dia de festa, dia de azaração Mas hoje a noite é só balada Balada, vou beijar muito, não vou pra pegação Mas hoje a noite é só balada, balada Dia de festa, dia de azaração Mas hoje a noite é só balada, balada Vou beijar muito, eu vou pra pegação Mas hoje a noite é só balada, balada Segura o pancadão Essa batida mais gostosa do forró Não venha me dizer o que eu tenho que fazer Não venha me pedir desculpas, mas eu não quero mais Esse papo de dizer que você ainda me ama Que quer voltar a dormir na minha cama Tô vivo com você, mas essa história é de amor Você não é Romeu, não sou sua Julieta Vai logo dando fora Você perdeu, não tem mais volta Meu corpo não é mais brinquedinho seu Feche essa porta e me deixe sozinha O jogo acabou e você perdeu Eu sou mais criança, tenho sentimento Tô ligada que você só quer brincar comigo Feche essa porta e me deixe sozinha O jogo acabou e você perdeu Eu sou mais criança, tenho sentimento Tô ligada que você só quer brincar comigo Não venha me dizer o que eu tenho que fazer Não venha me pedir desculpas, mas eu não quero mais Esse papo de dizer que você ainda me ama Que quer voltar a dormir na minha cama Tô vivo com você, mas essa história é de amor Você não é Romeu, não sou sua Julieta Vai logo dando fora Você perdeu, não tem mais volta Meu corpo não é mais brinquedinho seu Feche essa porta e me deixe sozinha O jogo acabou e você perdeu Eu sou mais criança, tenho sentimento Tô ligada que você só quer brincar comigo Feche essa porta e me deixe sozinha O jogo acabou e você perdeu Eu sou mais criança, tenho sentimento Tô ligada que você só quer brincar comigo Feche essa porta e me deixe sozinha O jogo acabou e você perdeu Não sou mais criança, eu tenho um sentimento Tô ligada que você só quer brincar comigo Puxa essa porta aí, me deixe sozinha O jogo acabou e você perdeu Não sou mais criança, eu tenho um sentimento Tô ligada que você só quer brincar comigo O que é que eu faço se a noite ela me chamar? Sempre ligo que não quero mais a cama em sua cama Consigo resistir ao chamar vela Me sinto em suas mãos É amor de novela que vem essa paixão Que mexe assim comigo Eu me sinto em suas mãos Será que é castigo? Não consigo ficar com ninguém Se um beijo, um abraço, já estou pensando nela Eu me sinto numa com outra mão Não fico, não vivo sem ela O que é que eu faço se a noite ela me chamar? Eu me chamar, eu me chamar Sempre ligo que não quero mais a cama em sua cama O que é que eu faço se a noite ela me chamar? Eu me chamar, eu me chamar Sempre ligo que não quero mais a cama em sua cama Ao vivo! É pancadão do forrã Não consigo resistir ao chamar dela Me sinto em suas mãos É amor de novela O que vem essa paixão? Que mexe assim comigo Eu me sinto em suas mãos Será que é castigo? Não consigo ficar com ninguém Se um beijo, um abraço, já estou pensando nela Eu me sinto numa com outra mão Não fico, não vivo sem ela O que é que eu faço se a noite ela me chamar? Me chamar, me chamar Sempre ligo que não quero mais a cama em sua cama O que é que eu faço se a noite ela me chamar? Me chamar, me chamar Sempre ligo que não quero mais a cama em sua cama O que é que eu faço se a noite ela me chamar? Sempre ligo que não quero mais a cama em sua cama O que é que eu faço se a noite ela me chamar? Sempre ligo que não quero mais a cama em sua cama Meu nome é Cachorro, sobrenome raparigueiro Sou filho da ogia, minha vida é um ponteiro Meu nome é Cachorro, sobrenome raparigueiro Sou filho da ogia A minha vida é um ponteiro Simbora, merçaleira Isso é pancadão Dá o vivo, meu véi O meu carro já tá lascado e pra acabar de lascar as piriguete Sobe em cima e começa a rebolar Derrama a cerveja dentro, joga a goia de cigarro Faz amor no banco, é tamanco pra todo lado E por onde eu passo, pensou que é lotação? O taxi de rapariga já começa a dar a mão Boto tudo pra dentro, paro na frente do bar Levanto a mala do carro E boto som pra torar Meu nome é Cachorrão, sobrenome raparigueiro Sou filho da ogia, minha vida é um ponteiro Meu nome é Cachorrão, sobrenome raparigueiro Sou filho da ogia, minha vida é um ponteiro O meu carro já tá lascado e pra acabar de lascar as piriguete Sobe em cima e começa a rebolar Derrama a cerveja dentro, joga a goia de cigarro Faz amor no banco, é tamanco pra todo lado E por onde eu passo, pensou que é lotação? O taxi de rapariga já começa a dar a mão Boto tudo pra dentro, paro na frente do bar Levanto a mala do carro E boto som pra torar Meu nome é Cachorrão, sobrenome raparigueiro Sou filho da ogia, minha vida é um ponteiro Meu nome é Cachorrão, sobrenome raparigueiro Sou filho da ogia, minha vida é um ponteiro Sou filho da ogia, minha vida é um ponteiro Sou filho da ogia, minha vida é um ponteiro Meu nome é Cachorrão, sobrenome raparigueiro Sou filho da orgia, minha vida é um pudeiro Meu nome é Cachorrão, sou do nome rapariteiro Sou filho da orgia, a minha vida é um pudeiro Para não, pancadão, vamos de mais sucesso!